MÚSICA 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 Deixa eu ver um negócio Talvez eu tenha que apagar o fogo do meio Viu? Eu não faço ideia O que eu vou ter que fazer Eu tenho que ir lá Apesar que eu acho que eu tenho que ir ali, velho Deixa eu ver É, rapaz, não é não Peraí Deixa eu acender isso aqui É ali mesmo que eu tenho que ir, ó Tem um bagulho brilhando lá, ó MÚSICA 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 Quê? Eu vou ter que rodar essa porra aqui Como eu voo esse caralho aqui, velho Eu não sei o que tem que fazer, definitivamente eu não sei, mano. Tá vendo, ó, tem uma corrente aqui, velho. Será que é aqui no meio, cara? Vamos ver. Lucas, esse mecanismo é sustentável. É o mesmo que o chateau Dom Bras. Se você me perguntar, não é uma coincidência. Queima, Satanás! O chateau, ele está lá. Ah, mas ele não brilha tão ruim também. Oh, meu Deus, isso é absurdo. Lucas, eu encontrei. Tá bom. Para com isso aí. Pega essa porra aí, vai logo esse caralho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu tenho que mandar o bagulho lá pro meio agora. Vem, Lucas, vem, 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 vem. Porra, Lucas, porque você voltou pra trás, cara? Você tem problema na cabeça? Lucas, não faça nada. Não faça nada estúpido. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que sim. Pelo menos... Pelo menos... Não tem que voltar. Só tenha cuidado. Lucas, porra! Lucas, porra! Vai logo, Lucas, pelo amor de Deus, cara. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Pega esse negócio aí pra mim. Pega esse negócio aí pra mim. Lucas! Não! Não sei o que você está fazendo, mas faça. Eu vou segurar eles. Não! 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 Lucas, eu preciso de você correr! Eu preciso de você correr! Eles estão vindo de todos os lugares! Eu sei! Eu posso ouvir eles! Eu não posso fazer isso! Lucas, eu não tenho nada mais. O que? O que está acontecendo? Eu... Eu... Eu fiz isso. E parece que... Eles sabem. Bem... Vamos não ficar por aí. Então, por favor. Depois de você. Olha lá! Viramos o deus. Pô, eu tomei o maior susto, Isabela! Lucas, você fez isso! Nós fizemos! Obrigado, eu vou trocar! O Wenteis estaria orgulhoso de você! Eu estou orgulhosa de você! Obrigada. Pelo menos sabemos por certo agora. Se a Alexia é ligada com os ratos, isso significa que é ligada com o carregador. Sim. Vamos fazer as coisas primeiro. Temos que salvar o Hugo. É eles! É eles! É eles! Vamos lá! Vamos ver o Hugo! Fizeram a porção do rato borrachudo. Porção? Porção? Hugo! Você não dorme? Ei, olha! Nós fizemos! Bebe aí, filho! Lucas fez isso! Aqui você vai! Pode ser um pouco mais delicado. Não importa. Beleza! 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 You'll soon be a lot better. Amicia! Will we never see mommy again? Oh, Hugo. I told you. She... She won't be coming back. No. And it... And it doesn't hurt where she is? No, no. Of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better. You'll see. a moda do moleque velho e é o cachorro tem morrido no começo lá foi mó triste velho foi mó triste né Sandão o cachorro morrendo no final lá no começo foi mó triste velho amicia amicia you won't believe it Roderick beats Arthur at the sling that's not true he was in front of the line you're just rubbish you two are arguing again ah if you don't play by the rules you're gonna tell me about rules have you seen Hugo Hugo hey you go you go oh no he's gone Ele não morreu não Ainda Eu troco o cachorro pelo moleque Quem troca o cachorro pelo moleque Levanta a mão aí Por que você se meteu nessa aí, filha? Oh, meu coração Gostinho agora, gostinho Não... não desculpe Vamos! Hugo! O que... posso ir agora? Pensar, Amicia, pensar! Será que o moleque virou o Corvo de Três Olhos? Eu tô achando que o moleque virou o Corvo de Três Olhos. Quem tá falando comigo? Olha a mulher lá no portão, velho. Abre a porta, eu vou encontrar ele. Tudo bem, mas tenha cuidado. Um vento mal está no seu caminho, Amicia. O que é isso? O que está acontecendo? Amicia, eu estou esperando por você. Vem comigo. Eurentius? Isso é você? Eurentius? Ele... ele tá vindo. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu cuidava de ele. Então por que ele morreu? Eu não sei. Eu... eu fiz tudo que eu consegui para proteger ele. Mesmo... horrivel coisas. É fácil de pôr o sangue, mas de amor, para proteger. Eu vou encontrar ele. Então vá. E dê-me que ainda há tempo. Mãe? Eu vi fora. Hugo, é ele. Mãe? Amicia, vem aqui. Sim, mãe. Seu irmão está aqui. Como ele está? Se ele volta, é porque ele não está bem. Mas eu fiz tudo. Tudo bem? Você escondeu a verdade dele. Por que você não me disse que mamãe estava vivo? Foi para o seu próprio bom, Hugo. Isso não é verdade. Você não queria me saber. Não diga isso. Você é orgulhoso. orgulhoso. Deixar de mim! Hugo, não! Eu só... Hugo... Onde você está? Hugo! Onde você está? Help me! Por favor! É ele. Eu quero ir embora. Você vá. Deixa eu ir! Ele está lá. Obrigada. Obrigada. Stop shouting! Onde está a sua irmã? Eu não sei. Sim. Ela vai fazer uma bonita bonita sobre isso. Amir quando você pode. Não. Onde está tudo, Hugo? Não estou bem. Tudo bem, Hugo. Tudo bem. Tudo bem. Por que você Modulezou assim? Eu ouviu a mamãe. Ela me chamou. Eu acho que era ela. Ela estava em dor e... Ela não pode sentir dor onde ela está agora. Nós falamos sobre isso. Mas... Ela foi embora, Hugo. Você tem que acertar. Vamos voltar. Ok. Nós devemos voltar ao castelo. Mãe! Eu conheço você! É a Mãe! O que? Ela vem de lá! Nós temos que ir! Não! Você não vai! Mas por que? Deixe-me! Eu vou! Não! Estou vindo, Mãe! Vem de volta! Mãe, onde você está? Não, Hugo! Ela está lá! Mãe! Stop! Não é ela! Está cheio de rata aí! Eu quero você! Estou vindo! Onde você está? Não é a Mãe, Hugo! Mãe, eu não consigo ver você! Não! 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 Shuta! Deixe-me! Deixe-me! Eu fiz isso para ele! E eu vou te matar de novo se eu precisar! Eu vou te matar de todos vocês! Não! Não agora! Hugo! O que você está fazendo? Não! Não, Nicolas! Não! 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 Onde está seu sistema? Não! Onde está seu sistema? Onde está seu sistema? Caralho! Igual o meu sonho, velho! Eu sonhei que eu estava andando num monte de rata assim, velho! Não! 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 Isso está! Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure, you are very precious to him indeed. Why are you going behind the rat? I'm going to play with the man. You're at me. I have to find my mom. My head. Noice. Shh. Stop. Stop. Hello, Gunnar, man. Four nights in a row I've been on Episandris duty. When's it going to end, eh? Soon. The hour of the conjuration approaches. Peep. Think of Vitalis. Your ordeal is nothing compared to his. The end. All right. Thanks. Oh, my God. All right. Ah! Ah! Tchau, tchau. Sei lá, eu acho que é. Foi embora. To the blood of the Chosen One. Sei lá onde eu tenho que ir, velho. Vou ficar andando atrás desse cara aqui. O que é isso? É cocô? Ah, ali, já vi. Alguém está vindo. Alguém está vindo. O que é agora? Alguém está vindo. Porra, não vai passar aqui? Sério? Alguém está vindo. Falou. Falou. Vamos. de novo corre moleque, corre vai detalhes uitten O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem fudendo, velho. Eu vou passar atrás desse cara e ele não vai ver. Então, você vai estar perto do grande inquisitor quando ele nos freia e eu vou ficar aqui. Puta merda. Aquela ali não vai ver? Acho que não, né? Meu! Meu! Então tá. Entendi. Eu acho que eu entendi. Mais ou menos. O otário! Valeu, falou! Puta que pariu! Buu não resisti. Valeu, Alexandre. Obrigado. Pior que eu assustei um pouquinho. Mas foi só um pouquinho só. Eu vejo aqui a heresia e a heresia e o cultismo. E você... Eu vejo aqui a heresia e 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 a heresia. Deu uma tremida. Ai, caralho. Eu não sei. Deu uma tremida. Só uma tremida só. Coisa boba. Pô, muito legal isso aqui, velho. Na moral, velho. Talvez um antigo de Hugo da Rune. Continua. Eles estão falando sobre mim. goldolos. Algo... Não precisa ser feito... Inquisitor seria alguém cercado até 2 mun Tsui. Um grande Chris, que o Conselho será obtido disregard o nosso povo. Ele usa um poder politico de muito antes dele. Ah, a presença do Archbishop Guttier aqui diz muito. O Corte do Papa está preocupado, e assim eles deveriam estar. Seria o direito por não intervenir antes. Ai, buceta. Ah, merda, velho. Merda, merda. Pô, tava indo tão certinho, velho. O Prima Macula, no cusp do primeiro trânsito, devoura o carrer perdido, ou vai ao lado daquele que tame ela. Master ou slave? Order ou chaos? Mas como podemos ser certeza? Beatriz de Rune's pesquisa são todos codos. Eu desculpe. Eu tenho algumas boas notícias. Tá melhor, Jé, tá melhor. Eu estou voltando ao tempo. Mãe? Você vê, Amicia? Eu encontrei a mamãe. Ela está no banheiro, eles disseram, eu tenho que continuar indo. Continuar, continuar para onde? É muito grande aqui. Batman, quem é ele? Acho que eu tenho que ir ali. Vamos lá. Grande Inquisitor, o Archebishop chegou. Senhor Gautier, eu confio que sua jornada foi bem. Espere-me suas amigas. Nós ficamos cansados do seu pequeno jogo, Vitalis. Um jogo, Archebishop? Pode mudar o futuro do mundo? Espere-me você. Você perdeu sua mente completamente. E tudo isso é... Se eu posso? É importante. Nós temos o sang de Hugo de Rune. Você testou-o? Sim. Alas, Monseigneur... O garoto já deveria chegar ao primeiro nível, mas... Parece que algo no seu sangue tem diminuído o processo. A mácula ainda está em seu estado original. Não importa. Se os livros são corretos, o meu sangue e o seu serão desligados. Quando ele chegar ao próximo nível, eu chegará com ele. Proceda. Eita! Uh! Que delícia, hein? Tá rejetando a droguinha aí! É um herege. Seu herege. Seu herege. Você está excomungado, seu herege. Um grande homem, arco-bishop. Huh? Mas não um sangue. Sua Inquisição está terminada. Significa que uma nova era começam. Uma era que... Uma era que... Uma era que... Uma era que... Como você... Você vai se sentar... E me pedir para salvá-los. Ele está conosco. Ele está conosco. Sim. Muito bom. Vão ver se Beatriz Dorene tem cumprido consciência. Ele é frio, mas eu preciso seguir ele. Por que ela continua resistindo assim? Nós temos o mesmo objetivo. Nós dois lutarmos pela pandemia. Unique? I'm unique? A Conjuration will take place. Splendid. The end of the plague is nigh. Indeed. But do not lower your guard. Ninguem viu? Beleza. Então tá. É. Sempre que alguém fala nova era em um jogo, se prepara, lá vem merda. Felicidades por capturar o filho. Nós estávamos por ele por semanas. E então ele simplesmente chega aqui pedindo ver a sua mãe. Parece que ele tem um sentido de humor. O que ele vai fazer com ela? Fudeu. Não. Me pegou, quer ver? Porra nenhuma, você não viu nada. Tem um cara aqui. Tchau. 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 Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... 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 Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não...